Nós recebemos aí uma doação de duas toneladas de feijão pela Brasil Agro, onde nós já fizemos a distribuição aí de uma quantidade bem significante para aqueles que são assistidos pela assistência social, mas nós ainda temos uma quantidade ainda a ser distribuída. Então, a gente comunica que aqueles que precisam, que estão passando por uma situação difícil, que a gente sabe que a pandemia não está fácil para muitos pais de família, aqueles que não sabem, a assistência social está lá fazendo a doação desses feijões. Então, quem quiser pode estar indo até a assistência social para poder estar realizando a sua retirada ali na assistência.